Olá pessoal tudo bem aqui é o canal Gerson Retro Gamer vamos fazer esse vídeo né sabe como vocês viram aí né na descrição então a gente vai tá equipando esse carro aqui ó de polícia não esse aqui né eu deixei ele aqui mesmo para você talmente e para mostrar para vocês que primeiramente se a gente não calma aqui tá E aí E aí E aí E aí E aí eu vou mal pegar então E aí E aí O que é isso? O que é o melhor mecânico do L.S. para você? O que é isso? 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 Como é uma viatura policial, essa parte aqui que tem a delegacia ali no fundão, vocês viram que eu passei uma viatura aqui, então a gente vai fazer o seguinte, vamos ficar dando um voltinho aqui para vir aquela viatura que é igualzinho ao carro do Franklin, tem uma passando aqui, então vamos ficar vindo aqui para dar respawn, pode ser aqui. Ali não tem, é difícil aparecer e ver tudo o que a gente quer, então a gente tem que pegar um voltinho aqui, não tem que brilhar esse cara não, porque só tu brilhar esse cara aqui, parece nível tipo este ali também, sempre vai aparecer, vou botar uma viatura aqui. Esse Loel é fogo, então aqui as polícia se invoca de perseguir um cara, um dos caras. Então, pra pé todo mundo não é. Não é essa que a gente quer, né? Então galera, vocês viram aí ó, equipei o carro, né? Só que o vídeo game que escolhe, o que vai, o que vai ser colocado na viatura depois. Esse aqui é morto. Esse aqui é morto. Que nem aerofólio, não vai, eu sei que não vai. Essa parte de caminita, o motor vai tudo. Onde que apareceu uma vinha aqui que a gente está procurando, ó. Bem aqui é uma tarde, não vai do nada aparecer aqui. Uma tarde então, não vou colocar até ela, né? Aqui senão vai, nível procurado vai, um monte. Vai aparecer pra mim. Com isso pra ela ficar bem ali, distante. E aí daí tá até o tempo da gente fugir, né? Não, não, né? Tá, né? Tem que brincar, né? Aí tá tirando, né? Então, pessoal, você equipar aqui o carro, vai na veia tudo, ó, né? E... E não é essa a forma que eu ia fazer, não é isso? Como tá pertinho aqui, meu? Não, 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 jeito pra ele sair, né? Então, já sei, valeu. Vou tentar aqui, já sei. Sempre essas partes aqui, né? Não precisa mais. Fica aqui de boa, tranquilo. vai até bom porque ó tá de dia aí vocês vão ver o carro vocês vão ver como ele fica equipado E aí é até bom dar uma ralada aqui um pouco nele é isso aí dá uma ralada e não é para usar a presa também não E aí bom então pessoal aí depois vocês equiparam um carro lá né vocês pegaram aqui a abertura e aí a gente vai achar um local que tem água o ideal vai ser aqui lembrando que isso aqui serve para eu testei em viatura e eu testei na ambulância o corpo de bombeiro a gente testei e não dá o caminhão também não dá é só é só alguns que ele libera alguns carros E aí o que podia fazer outro caminho mais deixa que eu já tô aqui e parece um caminhãozinho ali E eu não vou roubar ele não, roubar o dinheiro e ensinar como, depois eu faço outro vídeo ensinando como é que pede esses caminhos assim, que o pessoal tá, já me perguntaram como é que sai, como é que escapa da polícia Então eu preciso ir nesse local aqui, ó, ou o cara vai assustar lá, mas é só parar o carro aqui, ó, parou o carro, e aí ele vai, aí depois eu roubo ele, parou, vai embora não apertei o foco do vídeo, aqui ó, a zoada, a viatura, né, certinho, aí cê vem aqui, ó, liga todos, e é o seguinte pessoal, cês vêm aqui devagarzinho, né, na manhã, só deixa meio motor, aquele, na manhã, quando apagar, ó, vai indo devagarzinho, cuidado e aí cês colocam pra baixo, aí pra qualquer, qualquer um aqui, Trevor ou Michael, e isso serve pra qualquer, qualquer um, isso serve como Trevor, como Michael, eu tô com o Franklin, doidão, né, doidão, né, sempre aparece em algum lugar, aqui é o seguinte, tem gente que fala que aí tem que esperar 5 segundos, 10 segundos, eu faço o seguinte, ó, eu quando eu tô com um cara aqui, eu ando só uns 3, 4 segundos aí, vou lá e troco de novo, aí a mágica agora, ó, a mágica lá, ó, que eu falei, ó, não foi vidro, vidro preto, não foi, ó, a luz azul foi, ó, a roda foi, a roda, era o foda, não, era o foda do carro mesmo, né, mas geralmente não vai, agora vamos testar agora o motor, ó, se tá, ó, se tá certinho, nitro, que que está agora, ó, ói, ó, ó, ó ó, 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 aí, ó, 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 ó Ai! 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 Tem que ter sido um episódio. Ai! Jatlan, me juma. Friendly from Karpurcha. Então pessoal, se gostou deixa o like e comenta também se você sabia disso, eu sei que vocês sabem, mas tem muita gente que não sabe Tem muita gente que não sabe disso, então se vocês gostaram deixa o like e o joinha para saberem Se vocês gostaram legal sair, então não cai noção, senão você vai ser atropelado Até mais pessoal, até o próximo vídeo, deixa o link nos comentários se alguém quiser, um outro vídeo assim que eu faço sobre o GTA Lembrando que esse aqui é do Xbox 360, que eu nem tenho PS4, aqui é tudo retro game Valeu pessoal, até a próxima